Confiar em você é como mergulhar no mas fundo ou mar Sem saber nadar e lá descobrir que existe um mundo novo esperando por mim Ou então me mudar pro deserto e crer que ele um dia florescerá E jorrará uma fonte de água que jamais vai acabar Com coisas novas e dor demais Eu não entendia o que seria de mim Mas descobri é onde posso viver Dependente do seu amor Dependente do seu amor Dependente do seu amor Não posso viver Sem teu amor Confiar em você é como mergulhar no mas fundo ou mar Sem saber nadar e lá descobrir que existe um mundo novo esperando por mim Ou então me mudar pro deserto e crer que ele um dia florescerá E jorrará uma fonte de água que jamais vai acabar Com coisas novas e dor demais Eu não entendia o que seria de mim Eu não entendia o que seria de mim Mas descobri é onde posso viver Dependente do seu amor 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 Não posso viver Sem Teu amor Dependente do Seu amor Dependente do Seu amor Eu não posso viver sem Ti, Senhor Dependente do Seu amor Eu não posso respirar Não posso respirar Não posso viver sem Teu amor